o canal fala ouro fino de olho na cidade Olá meus amigos do canal fala ouro fino por aqui o Fábio Alexandre e hoje eu vou trazer para vocês aqui né é para você fazer uma viagem né junto comigo aqui ao túnel do tempo né relembrando aí aquelas notas antigas eu tive acesso né recebi aqui algumas fotos né de daquelas fotos de cédulas né antigas e eu confesso para vocês que eu também fiz uma viagem ao túnel do tempo tá certo? nos anos 80 né eu tive o prazer também de pegar em mãos aquela nota verdinha de um cruzeiro tive também o prazer de pegar aquela de 10 cruzeiros de 5 cruzeiros né e aí existem aquelas outras que é 500 cruzados novos 50 cruzados novos tem muitas outras fotos aí de dinheiros antigos que eu estou aqui trazendo para vocês agora né eu vou mostrar para vocês está aqui ó vocês estão vendo algumas aí no telão aqui mas eu vou trazer em tela grande em tela cheia para vocês aí para vocês matarem a saudade junto comigo tá certo? eu vou pedindo para vocês aqui se inscrever aqui no nosso canal deixar o seu like compartilhar nossos vídeos e claro não esquecer de ativar o sininho para que você também possa receber todas as nossas notificações todas as vezes que a gente subir um novo vídeo aí no canal tá certo? é isso aí canal fala ouro fino de olho na cidade eu sou Fábio Alexandre e aqui está o canal fala ouro fino o canal do povo um forte abraço e confira comigo agora em tela cheia todas aquelas notas né que você talvez já teve acesso né você quando era criança ou adolescente você teve acesso aí em algumas delas tá certo? aí você deixa o comentário aqui embaixo aqui dizendo aí em que ano que você usou essas notas se você teve acesso a essas notas tá certo? é isso aí é um modo que a gente fez aqui de poder relembrar não só eu mas todos né que aí tiveram a infância né naquela época da infância conseguiram ter essas notas em mãos então você deixa o comentário aqui embaixo aqui pra gente tá jóia? é isso aí um forte abraço e até um próximo vídeo e aí 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 e aí